Olá, pessoal! Estou aqui novamente! Então, nós vamos aprender um pouquinho mais sobre o mês da história negra, neste momento aqui. Ok? Let's go! Black History Month é o tema desse encontro de nossa aula de hoje. Let's go! Did you know? Você sabia? Então, trago para vocês agora algumas curiosidades sobre o tema. Black History Month, BHM, é uma celebração anual que foi oficialmente iniciada em 1976 nos Estados Unidos. Então, a história negra, o mês da história negra, como é conhecido, BHM, é uma celebração anual que oficialmente começou lá em 1976 nos Estados Unidos. O evento é um objetivo de homenagear as contribuições de pessoas africanas, afrodescendentes, que atuam em vários campos, como a ciência, a medicina e a arte. E hoje, nós vamos falar sobre essa mulher negra, que é uma referência poética no mundo literário. Maya Angelou. Maya Angelou é o seu nome artístico. Maya Angelou was born in 1928 and she died in 2014. Então, ela nasceu em 1928 e morreu em 2014. She's a female poet. Ela é uma poeta feminina. Então, gente, a Maya Angelou, ela é reconhecida como uma grande poetisa norte-americana e é uma figura influente na cultura afro-americana. Ela lutou pelos direitos civis e pela igualdade, depois de superar um trauma na infância. E agora nós vamos conhecer uma das obras poéticas dessa figura literária de destaque da cultura negra, intitulado Still I Arise. Ok? Just a moment, please. You may write me down in history with your bitter, twisted lies. You may trod me in the very dirt, but still like dust, don't rise. Does my sassiness upset you? Why are you beset with gloom? Cause I walk like I've got oil wells pumping in my living room. Just like moons and like suns, with the certainty of tides, just like hopes springing high, still I'll rise. Did you want to see me broken, bowed head and lowered eyes? Shoulders falling down like teardrops, weakened by my soulful cries? Does my haughtiness offend you? Don't you take it awful hard? Cause I laugh like I've got gold mines, digging in my own backyard. You may shoot me with your words, you may cut me with your eyes. You may kill me with your hatefulness, but still like air, I'll rise. Does my sexiness upset you? Does it come as a surprise? That I dance like I've got diamonds at the meeting of my thighs? Out of the hunts of history, shame, I rise. Up from a past that's rooted in pain, I rise. I'm a black ocean, leaping and wide. Welling and swelling, I bear in the tide. Leaving behind nights of terror and fear, I rise. Into a daybreak that's wondrously clear, I rise. Bringing the gifts that my ancestors gave, I am the dream and the hope of the slave. I rise, I rise, I rise. Ok, students, still arise by Maya Angelou. Então, este poema de Maya Angelou, a gente poderia entender o título como Ainda assim eu me levanto. E, na verdade, nós temos aí um canto que mostra resistência à opressão com a comunidade negra ao longo do tempo e ao preconceito. E nesta última estrofe, especificamente, que eu vou exibir para vocês, a tradução, eu destaco o momento que o eu lírico expressa orgulho dos ancestrais negros e a esperança de um mundo sem desigualdade e injustiça racial e social. Ok? Então, vamos declamar esse trecho comigo? Das cabanas da vergonha da história, eu me levanto. De um passado que está enrasado na dor, eu me levanto. Sou um oceano negro, saltando e largo, fluindo e crescendo, eu carrego na maré. Deixando para trás as noites de terror e medo, eu me levanto. Em um amanhecer, que é maravilhosamente claro, eu me levanto. Trazendo os presentes que meus ancestrais deram. Eu sou o sonho e a esperança do escravo. Eu me levanto. Eu me levanto. Eu me levanto. Ok, students, então me despeço aqui, dizendo para vocês que learning is fun. Então, aprender é divertido e em inglês nem se fala. Ok? Bye!